É aqui nessa casa, que fica nos fundos de uma chácara, no setor Progresso, que fica bem entre a Avenida Leste-Oeste e a Perimetral Norte, que mora essa família. A dona Alice Aparecida, ela tem 58 anos de idade, vários problemas de saúde. O filho dela, o Jonathan, ele que está desempregado, e a companheira dele, a Lucielma, além de duas crianças. O José Henrique, que tem 6 anos, é filho da Lucielma. Já o outro, que tem 6 anos também, ele que é autista, é filho do Jonathan. A família veio parar aqui, depois de morar um tempo, na Casa da Acolhida. Eles vieram pra cá, alugar essa casa, pra pagar 400 reais por mês de aluguel. Só que o aluguel está atrasado há 4 meses, desde que o Jonathan, chega aqui, Jonathan, por gentileza, O Jonathan, ele foi parar na Casa da Acolhida, junto com a ex-esposa, que é a mãe do menino que é autista, né? Ficou lá na Casa da Acolhida por quanto tempo? Nós ficou lá 6 meses, aí de lá eu achei um bico, aí desse bico eu peguei o dinheiro e aluguei aqui a casa. E aí vocês vieram pra cá, aí você começou a trabalhar, trabalhou numa serralheria? Isso, lá eu arrumei um serviço na serralheria, aí lá eu fiquei 10 meses, aí foi dando pra controlar um pouquinho. Aí o serviço do senhor lá foi acabando, diminuindo e ele teve que demitir. Sem salário, a situação virou um caos? Virou um caos, aí só as duas aqui que tem o benefício social, o Bolsa Família de 124, Aí elas duas tem que passar pra dona do barraco, porque senão nós vai pra rua. E ela deu também um mês pra nós, pra nós dar o dinheiro pra ela, porque se nós não dá, nós vai morar na rua. Todo dia eu saio, entrego o currículo, vou em empresas, em supermercado, procurar serviço e ninguém liga. Açougueiro, o que mais você faz? Açougueiro, auxiliar de produção, serviço de gerar de tudo um pouco. Aí o que acontece? O Jonathan foi morar com a ex-companheira dele e o menino de 6 anos, que é autista, lá na casa da acolhida. Só que a mãe da criança abandonou eles lá, ela foi embora, né? Lá também, além do Jonathan e da criança, chega aqui por gentileza, a dona Alice, que tem 58 anos, ela tem vários problemas de saúde. A senhora também chegou a morar na casa da acolhida. Cheguei. Morei lá muito também. Quando vocês vieram pra cá que o Jonathan alugou a casa, a senhora achou que a vida ia dar uma melhorada? É, primeiro eles veem, depois eu fiquei lá ainda, e depois que ele ajeitou a vida aqui, ele foi me buscar. Mas agora que ele ficou desempregado, as coisas deram tudo errado aqui? Deram tudo errado. Mas chega a passar dificuldade aqui, como é que é? Passa, passa. Tem vezes que chega no outro dia, não tem um pão pra dar pras crianças comerem. E a senhora que cuida do netinho que é autista? É, desde quando nasceu. A mãe abandonou ele? Abandonou, com três aninhos. E a situação de vocês aqui tá difícil? Tá difícil, porque ele usa fralda, ele bebe aquele remédio, não tem dinheiro pra comprar. Por exemplo, a gente tá vendo aí, um dos remédios que a criança toma, que custa quanto esses remédios aí? As duas caixinhas custam 120 reais. E tem mês que não tem dinheiro pra isso? Tem. E ele não pode ficar, que ele é muito nervoso, agitado, ele morde ele mesmo. Precisa desse medicamento? Precisa, pela calma. A Luciama, que é a atual companheira do Jonathan, eles se conheceram lá na casa da acolhida. Às vezes vocês saem pra buscar alimentos e até igrejas próximas aqui. Isso, justamente. Chega dia que meu filho fala, mãe, eu tô com fome, minha barriga tá doendo, de tanta fome que eu tô. Eu falo, meu filho, não tem nada pra você comer. Aí, o que que acontece? Se tiver alguma bolacha, dá pra ele. Se não tiver, fica sem comer. Como é que é que vocês fazem, às vezes, pra almoçar aqui? Pra almoçar, quando a gente não tem nada em casa pra almoçar, a gente vai nos restaurantes, que 2 horas, 2 e meia, 3 horas, eles dão aquelas sobras que... As sobras das comidas que sobram, né? Dos funcionários, dos clientes. Aí eles fecham o restaurante e dão a sobra das comidas que sobram dos clientes. E pra jantar, como é que faz? Pra jantar, às vezes, a gente vai num materno infantil pegar comida lá pra comer, que aí tem um pessoal que dão comida pros moradores de rua. A situação aqui, ó, é uma casa que já tá com muitos problemas aqui, mesmo assim, o aluguel é caro, né? 400 reais, o aluguel está atrasado há 4 meses, a família está ameaçada de despejo, mas a situação lá dentro é ainda pior. A gente pode mostrar lá dentro? Vamos mostrar lá dentro, então, como é que está a casa aqui, lá por dentro, né? Pode entrar, pode entrar, eu vou acompanhar vocês. E aqui, ó, é uma chácara, tem várias casas aqui nessa chácara, onde a proprietária aluga, né, as casas aqui. É um local, assim, até complicado, tem muitos insetos, muita muriçoca, aqui tem muito mato em volta. Entrando aqui na sala, a gente já vê essa cadeira que a dona Alice utiliza, né, para levar a criança que é autista, né, o médico, se locomover com ele, com a dificuldade. O guarda-roupa que fica aqui na sala, olha aí, ó, tá sem portas, né, é um guarda-roupa já bem usado. E nós vamos entrar aqui em um dos quartos, onde fica a dona Alice, ela que tem vários, mas vários problemas de saúde. Vamos entrar aqui, André, a dona Alice tá aqui, vai mostrar pra gente. Dona Alice, esse é o colchão que a senhora usa? É, esse aí. Mostra pra gente aí. Foi achado no, no, foi achado no lixo, eu cheguei aqui, tirei a capa dele e coloquei esse aqui. Agora essa cama tá quebrada, né? Tá toda quebrada aí, ó, ela tá toda, e eu sinto muita dor no corpo quando eu durmo aqui. A senhora dorme aqui com o seu netinho, que é autista. Ele no canto e eu aqui. Como é que é, quando chove aqui? É, goteira lá, ó, moia, tudo aqui. A dona Alice, ela, além de roupas pra ela, roupas para o netinho dela, ela também tá precisando de um tratamento dentário, né? Tô precisando aí, ah, ah. Ela tem poucos dentes aqui na boca, ela precisa de um tratamento dentário, porque a senhora sente dores, hein? Sinto, tá até difícil pra mim mastigar as coisas e comida. Como é que é chegar a hora de preparar o almoço e não ter nada aqui? Ah, é um desespero, a gente fica triste, a criança pede pão, pede leite pra tomar, a gente não tem pra dar, a gente corta o coração de dó, né? O netinho da senhora, que é autista, ele toma um medicamento controlado, e ele precisa tomar leite também? Precisa, porque o médico encomendou que não pode ficar sem o leite. E hoje aqui a senhora não tem leite? Não tem o leite, eu não tinha nada pra dar pra eles comer. Nadinha, nem bolacha, nem pão, nem leite. As poucas coisas que eles têm aqui na casa, isso aí foi ganhado, né? E, às vezes, pra conseguir comer, vocês dependem de cesta básica que professores do seu filho dão. Isso, a coordenadora, às vezes ela me ajuda com cesta básica, e algumas professoras, já teve uma vez que uma das professoras me deu o dinheiro do gás, porque a gente tava cozinhando na lenha, pode ver, a nossa panela tá preta, porque a gente já passou semanas cozinhando na lenha. Isso aqui foi o que vocês jantaram ontem? Foi, foi o que nós jantamos ontem. Mas tem dia que nem isso tem? Tem dia que nem isso tem, tem dia que a gente come só arroz branco, Lóris. Aí, meu marido, a gente tá pra entrar numa depressão, porque com essa falta de alimento... Você tem buscado emprego pra você também? Sim, com certeza, eu tenho currículo, mandei pra fazer currículo. Pra dizer a verdade, o currículo foi na escola do meu filho, que fizeram de graça pra mim, e pro meu marido, que a gente não tinha dinheiro nem pra pagar um currículo, que é cinco reais, né, pra mandar. Aí você trabalha como doméstica? Isso, doméstica, babá, trabalhar na parte de limpeza, passadeira. Você quer trabalhar? Eu quero trabalhar, eu e meu marido, a gente, o principal é o emprego. O que que passa pela cabeça, quando você tá ali na porta de um restaurante, esperando terminar de servir comida, pra ver se sobra alguma coisa pra vocês? É, eu sinto um pouquinho de vergonha, porque eu tenho capacidade de trabalhar e sustentar eles. Aí a gente fica meio... com vergonha. Qual foi o momento mais difícil que vocês viveram aqui? Ah, Lóris, eu até perdi as contas. Mas que situação que vocês chegaram, que às vezes deixa você desesperada aqui? O fato de não ter nada pro meu filho comer... Mas já chegou o dia de não ter nada, nada? Já chegou o dia de não ter nada. Nada, nada, que nem eu falei, só arroz. E quando não tem arroz, você vai pra porta do restaurante. Entendi, teve dia que meu filho já saiu daqui pra escola sem comer nada. E ficou até duas, duas e meia da tarde sem comer nada. Até chegar a hora de dar o lanche da escolinha dele. Às vezes vai pra comer na escola, o que tem de comida é o lanche da escola. É, é o lanche da escola. Pois é, então quem puder ajudar essa família, né, primeiro com o emprego pra Lucielma e também pra o Jonathan, ajudar a família com alimentos, né, móveis, quem puder ajudar com móveis, colchões, roupas, calçados, alimentos, principalmente para as crianças, né, podem procurar a família que mora aqui na Avenida A, na Chácara 1, no setor Progresso. Fica bem pertinho da Avenida Mato Grosso, que liga a Leste-Oeste, a Perimetral Norte, aqui na região do setor Perim, em Goiânia. Ou então ligar nesses telefones que aparecem aí na tela, porque primeiro a situação é de trabalho pra vocês. Quem tiver de repente um barracão, uma estrutura, melhor, porque esse aqui molha muito quando chove, além do aluguel, né, estar atrasado aqui pra essa família. Então a família está aguardando doações pra sair dessa situação de quase miséria.